Eu quero ouvir um da Raluca. Esse aqui, o Francisco me falou, eu não sabia disso, é até tipo faz mais de um ano, que a Raluca, ela conversou com o pai do Felipe Escudeiro, a irmã do Escudeiro. Isso me deixou no mínimo curioso, velho. Aí, estava eu navegando na deep web do TikTok quando eu encontrei uma peça rara, por assim dizer. Bom, basicamente eu me deparei com o senhor de idade dizendo que mulheres de 30 anos são senhoras e que elas não dão mais. Bom, eu separei alguns vídeos dele pra dar... Ah, mas o Armando Escudeiro, né, sempre defendeu algo muito óbvio, né? Depois dos 30 anos, a mulher é uma jovem senhora. Uma falinha pra vocês do tipo de merda que ele fala. Um recado pra essas revoltadas de 30 pra cima. Ah, tem que mostrar, né? É que ele é advogado, né? É uma situação mais difícil. Quem quer? É celulite, é colódia, estreia, é tudo de ruim que vocês têm. Mas não é mais advogado. É uma farsa. Mas ele manja, né? Não é de 30, de 40, de 50. É isso, é. De 50? É uma farsa. Elas não dão mais. Não atraem homens. Eu imagino que realmente não deva atrair o homem Pedro. Mas eu particularmente adoro mamilf. E você pega uma jovem de 20 anos circulando de calcinha aqui em casa. O boneco dá logo sinal, ele se pronuncia, cara. Olha aí, chegou a gostar. Provavelmente ele fala 20 anos... Parece o Pélix nas músicas, tá ligado? Ele não fala que tá de pintura, ele fala que o corpo deu sinal. Basicamente, todos os vídeos dele, ele é falando da mesma coisa. Se vocês terem uma olhada, eu não vou deixar o TikTok dele aí, nem o nome dele, nem nada que relaciona a ele, eu vou censurar a cara dele. Mas se por acaso alguém no comentário reconhecer ele e colocar o nome aí, não é problema nenhum. Armando Escudeiro. Rapaziada, tamo vendo a Raluca aqui, trolando o pai, porque ele ficou escudido aí. Mas Raluca, você não pode acusar o Pítulos sem provas. Depois a gente vai ver outras coisas mais pesadas ainda. Não mesmo. E é por isso que eu queria trazer ele pra conseguir provas. E eu consegui. Eu comecei chamando ele no Instagram, só que eu pensei que ele não fosse responder. Mas ele respondeu. Então, eu te vi no TikTok. Eu achei muito interessante. Eu vi que você tinha Insta me chamar, sabe? Eu espero que eu não esteja incomodando. Ai, ai, cara. Coitado da pessoa que um dia se relacionar com a Raluca, irmão. Ele nunca vai saber. É o Raluca, né? Porra, bicho. Coitado da pessoa que um dia se relacionar com a Raluca, cara. Ele é tipo blusão, né? Já convida pra casa o dele. Opa, teve um subzinho de presente aqui, ó. Do YouBulletProf2121. Dois subs de presente. Obrigado. Thank you. Raluca, ai, eu conheço sim. Então, eu moro na capital de São Paulo. E eu não acho que você seja muito velho pra mim. Tipo, quantos anos você tem? Vou fazer 56. Se falou que vai fazer 56, tem 67. Então, nessa parte eu fui lá no Google e peguei uma foto íntima. de uma pessoa que tem a pele parecida com a minha e mandei pra ele. Bom, deixa eu te falar. Foi tão rápido que eu não consegui ver assim. Eu olhei assim, quando foi ver, ela passou, acabou. E não deu nem pra plantar. Mas eu acho você lindo, eu acho você diferente, entendeu? Eu acho, assim, uma beleza diferenciada. Não é uma coisa igual que se vê em tudo que é lugar, entendeu? Fica sempre falando comigo. Até você chegar aqui um dia desse, é só você marcar. Aonde ele mora, velho? Tá bom. Busco você no aeroporto. Vai ficar aqui na minha responsabilidade. Você não precisa ter medo de nada. Eu tomo conta direitinha de você aqui. Caralho, eu te busco... Eu te busco no aeroporto, vai ficar a minha responsabilidade. Não precisa ter medo de nada. Véio, eu não ia com esse véio aí não, velho. Eu tô protegido por você, sabe? Você me lembra muito, meu pai. Mano, o que que é isso? Sério, que essa bunda linda é sua. Sim, é foto da minha bunda mesmo. Vou te mandar vídeo de onde eu moro aqui, na Barra. Você vai gostar. Nossa, que casa bonita que você tem. Não vejo a hora de passar um final de semana com você. E pode ficar tranquilo, meus pais, deixa. Delícia, linda. Você é perfeita. Branquinha deliciosa. Ele deve estar feliz, né? Não vai precisar dar um iPhone dessa vez. Bom, eu achei que não era o suficiente, então eu resolvi chamar ele pro Macau no Discord. Mano, ela chamou o Armando Escudeiro pro Discord. Ela fez o Armando Escudeiro baixar o Discord no computador ou no celular pra conversar com ela. Não, isso aqui é... Isso aqui é... Isso é muito, hein? Isso aqui é muito. Opa, eu mutei sem querer. Eu sempre faço isso. Caramba, gente. Bom, eu achei que não era o suficiente, então eu resolvi chamar ele pro Macau no Discord. Bebê. Mandando pra um cara de 56 anos. Baixou o Discord, bebê. Pô, cara, você me deixa assim. Porra, louco, sabe? Olha, até o Armando Escudeiro acerta o pronome do Haluca e eu não. Olha aqui, ó. Pô, cara. Pô, cara, você me deixa assim... Pô, louco, sabe? Pô, você, cara. Pô, novinha, linda, cabelinho cortadinho. Diferente, sabe? É o estilo do teu rosto, cara. E a roupinha que você usa também é tudo assim, meu estilo, sabe? Adoro você. Adoro. Queria muito você aqui comigo. Dormir com você deve ser uma delícia, cara. Dormir com você deve ser uma delícia. Você gosta? Eu quero realizar todas as suas fantasias. É que assim, eu te achei muito interessante e diferente, sabe? Você me chamou a atenção. Quero ver você todinha, irmã. Meu Deus do céu. Tô moçando. Caramba, véi. Caramba, véi. Pior que isso deve ser comum pra ele, né, cara? Comum? Eu acho que é, véi. Jasmo, é se eu oferecer assim? Querendo, acho que não. Acho que, tipo, sabendo que vai ter algo em troca, assim. É. Um dinheiro, é lá. Eu criei esse fake pra falar com ele, então, a partir de agora, eu sou a Alice Amorim. Você tá me vendo? Tô vendo, tô vendo. Mas eu não tô te vendo. É que eu tô no PC, né? Mas, tipo assim, eu te liguei só pra conversar. Já desconfiou. Alô? E aí? E aí, tudo bom? Tudo bem. Você tá sozinha em casa? Eu tô. Agora eu tô, sim. Quero saber mais sobre... Sobre o senhorito. Bom, eu sou divorciado. Moro só. Pai do Felipe Escudeiro. Dono do Hype Content. Que fez o clássico vídeo do... Quanto custa o Outfit. Ele tem que se apresentar assim, né? Eu sou advogado. Padrinho, eu achei muito curioso você ter citado o fato de você ser advogado. Porque eu dei uma pesquisada no OAB e você está suspendido. O que significa que você provavelmente fez alguma coisa que não pôde mais advogar. É o pai do Escudeiro mesmo? É, pô. Tanto que teve uma treta, né? Que o Armando Escudeiro falou mal dos filhos dele. Aí vem o Felipe Escudeiro responder falando que ele sempre foi o mau pai, os caralho e tal. Treta pesada que eles têm em família, tá ligado? E que eles explanam, né, velho? É engraçado. E aí ele perdeu o direito de ser advogado depois daquele vídeo lá. Que ele mesmo vazou, né, velho? Não sei se você lembra. Que deixou o Armando Escudeiro famoso. Não sei se você lembra. Que tinha um vídeo vazado de uma mulher que ela... Ela deu o buraquinho dela por um iPhone. Aí tem um vídeo e tal do pau do cara todo melado de... Chocolate. É... Eu não consigo imaginar o porquê, cara. Mas eu tenho algumas suspeitas do motivo. Caso vocês não saibam, há um tempo atrás ele se envolveu em uma polêmica onde ele espalhou um vídeo com uma moça fazendo o coito por trás e depois ele... Como pode dizer? Quer que ela limpe com algumas secreções de chocolate. Ao que eu vi ela fez isso em troca de um iPhone. Tem louco pra tudo, né? Enfim, acredito... É um iPhone. Pô, foda-se que é um iPhone, velho. Tu é doido, né? O paliço do cara tava sujo, velho. Tu já viu as fotos que o iPhone faz? Que foda. Ou seja, provavelmente por isso que ele perdeu. Porém, ele continua dizendo que é advogado. Como ele ainda é advogado se ele não é mais advogado? A não ser que ele trabalhe clandestinamente e ilegalmente. Mas isso eu já não posso falar porque eu não tenho muito conhecimento nessa área. Você, cara, você é interessante. Você é diferente, sabe? É diferente do que a gente vê, assim... A gente vê as pessoas muito parecidas umas com as outras. Muito parecidas umas com as outras. E parece que todo mundo é irmão. Você tem uma beleza diferente, cara. Me chamou a atenção. Mano, ele deve mandar esse papo pra qualquer mulher. E tanto que, tipo assim, ele deve ter falado isso da Haluka. Não é nem porque... Não é nem porque, tipo, sei lá, ela tem um estilo anime e tal. É só porque ele viu o cabelo curto. Não, o cabelo curto é diferente isso aqui, ó. Olha só. Diferente das outras. Você falou assim, minha mãe deixa eu ir? É. Deixa, deixa. Claro. Eu sou... Apesar da minha idade, eu sou bem cabeça, sabe? Bem resolvida, né? Ele não pergunta a idade. Ele não pergunta. Eu sou. Eu sou madura para a minha idade. A gente é engraçado que você tá sempre com esse... Com esse raibã, né? Estiloso. Acho muito estiloso. Não sei, combina com você. É. Combina com você também. Comigo? Esse daqui combina. Combina? É teu estilo. É teu estilo. Meio estiloso. É. Eu acredito bem, né? É, tô ligado, né? Chega lá na casa dele. Ai, que moho raibã aqui, ó. Lembra que eu te falei que eu tenho feitiço em dominação? Tenho? Tenho. Eu gosto? Eu gosto, eu gosto. Porra, vai ser bom demais, cara. Você gosta? Você gosta disso? Eu também gosto. Também. E você gosta de ser dominado? Eu gosto também. Eu gosto de... Algemas. Algemas. Ouvi dizer que ele pegou trigêmeos e falou que cada... Que cada uma era diferente. Essas coisas, sabe? Chicote. Chicote. Eu gosto de você porque o teu jeitinho de maquiagem, porra. Eu gosto. Não tem muito cara afim de você aí? Tem, né? Olha, até tem, mas... Não, eu sou muito... Eu sou muito chata, sabe? Não tem, mas eu sei que tá muito difícil, cara. Tá muito difícil, gente. Eu sei que tá muito difícil, gente. Eu sei que tá muito difícil, gente. Tá muito difícil, gente. Tô na raluca. Eu vou ficar com os vídeos, cara. Pode ficar que tá tranquilo. Eu não... Não dou muita bola pros outros, não. É que eu te achei... Eu te achei interessante. Por isso que eu falei. Eu queria saber mais sobre a sua mentalidade, sabe? Porra, eu tenho a mentalidade... Porra, mais ou menos. Eu não tenho a mentalidade de coroa. Eu não gosto de ficar com coroa, não, sabia? Bonitinha, porra. E você bebe? Olha, eu não... Eu posso beber tranquilamente. É, eu não vou passar mal, né? Vocês querem saber? Eu também. Eu também. Óbvio que você pode, cara. Olha a tua idade. Eu quero te ver tudinho, cara. Ah, você vai beber tudinho. Tudo, tudo. Hoje ainda? Hoje ainda. Bem, como vocês bem sabem, a lei brasileira é bem falha e... Bom, se você for maior de 14 anos, não é considerado coisa de Pedro, apesar de eu discordar bastante disso. Então, eu precisava colocar ele fora da lei. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô meio desconfortável pra falar isso, porque... Mas eu acho que... Pode falar. Fala o que você quiser. Fala. É que você falou pra mim que você não liga muito em questão, assim, de idade, sabe? E eu também não. Honestamente. Também não. E, tipo... Se eu te falar que... Eu me enchi a minha idade, você não vai ficar bravo? Não. Não? Então, na verdade, eu tenho... Eu tenho 3, vou fazer 14. Meu Deus. Vixe, hein? Vixe. 190. Puta que pariu. É, mas... Cara, eu fiquei com muito medo de te falar isso, porque eu achei que você não queria mais falar comigo. Você vai viajar, cara. Você não vai conseguir viajar. Você é um cara de 56 anos, flertando com uma garota de 13 anos. E a sua maior preocupação é como ela vai viajar pra te ver. Consigo, consigo. Tranquilamente. Eu já viajei, inclusive, pra ir. Porra, eu quero ver, cara. Eu pago pra ver, cara. Você duvida? Duvido. Caramba, eu vou... Tu não vai passar no avião, cara. Ah, eu passo, eu passo. Eu já consegui antes. Eu sou muito esperta. Mas você é uma gatinha, sabe? Perdeu a graça. Perdeu a graça. Não é doido, cara. Tá bizarro. Olha, é... A mãe tá em casa? Não, não. Eu tô sozinha. Me diz uma coisa aqui, cara. É... Tu não tem irmão, não? Não. Pra fazer essas patifarias na internet? Pô, que maneiro, cara. Ele tá perguntando isso porque ele sabe que o que ele tá fazendo é errado. Ele só tá vendo as probabilidades de ter alguém pra socar a cara dele. Exatamente, velho. Deixa eu te falar uma coisa. É... Então, eu tenho uns fetiches muito estranhos, sabe? Mas eu não... Eu não sei se você vai... Você vai aceitar, sabe? Mas fala. É... Vou falar no seu ouvido, vou falar no seu ouvido. Eu tenho... Eu tenho um fetiche de latir, sabe? Chamar de cachorro e tal, sabe? Não, xingar, né? Uhum. Pô, eu adoro, pô. Você gosta? Sério? Muito, muito. O cara esqueceu que ela tem 13 anos, velho. Lache pra mim pra eu ver como que você late. Hein? Lache pra mim pra eu ver como você late. Pô, agora. Agora não, pô. Depois. Tem certeza? Depois. Tá bom, tá bom. Se ele não latisse, eu ia pausar esse vídeo. A gente se encontrando, a gente faz tudo que você quiser. O que você gosta de fazer nessas horas? Tudo, 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 tudo. Tá legal, deixa eu botar pra carregar. Pode fazer crochê, então? Peraí. Eu vou lá pegar, peraí. Ô, bai. Eu conversei com o Haluca, ele falou que aí ele meio que cortou partes pra não ficar tão pesado, cara. E já tá extremamente pesado, velho. Irmão, isso aqui tá um absurdo, velho. Caralho. Você tem preferência por isso? Eu gosto. O que você acha da gente fazer uma situação onde eu sou o predador e você é a presa? Pô, vai ser ótimo, pô. Tô te dizendo que você gostar e eu vou fazer. Eu acho que seria muito interessante. Acho que você ia gostar muito. Eu posso fazer umas coisas que você nunca viu alguém fazer antes. Eu já curti isso pra caramba, sabia? Sério? Sério. Você gostou do meu corpo? Mano do céu, não aguento mais, não aguento mais. Ai, meu Deus. Muito. Muito magrinha. Toda fininha, gostosinha pra caramba. Eu preciso falar uma coisa. Qual que é o seu signo? Aquário. Af, bloc, véi. Nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não ia falar sobre isso, mas eu não ouviu os comentários do vídeo desse cara. Tinha muitas pessoas jovens, chamando ele de mestre, professor e etc. E, cara... Não. Só não. Provavelmente ele sempre vai pensar dessa forma porque ele já é um senhor de idade, então é difícil mudar a mentalidade. Eu só fiquei um pouco chocado com pessoas novas, jovens, concordando com essa linha de pensamento. Felizmente, a maioria das pessoas, elas acordaram pra vida e perceberam que isso não funciona. Isso me deixa muito feliz, cara. Bom, eu fiz esse vídeo sabendo que tinha chances dele me processar por ele ser um advogado. Se ele quiser me processar, eu realmente não me importo. Porém, ele vai ter que estar pronto pra eu rebater de volta com o vídeo inteiro do rosto dele, falando o quanto ele quer uma garotinha de 13 anos. Mas, Raluca, era você que tava por... Cara, mas por conta disso, ela podia até mostrar o rosto, tá ligado? Porque ela tava assegurada, tá ligado? Se ela não mostrou tudo, ela tava super assegurada. Se bem que, tipo assim, quando você induz alguém a um crime, parece que é crime também, né? Parece que anula o crime. O negócio é assim, né? É, tem isso também, velho. Se você induz alguém a cometer um crime e grava isso, o crime é anulado. Tem uma parada dessa. Por trás disso, não era uma garota de 13 anos de verdade. Não importa. Ele não sabia que era. E é basicamente isso. Tchau. Que dificuldade eu assisti a esse vídeo, velho. Nossa senhora, velho. Isso aqui foi muito...